Olá amigos, mais uma vez aqui no canal Ampolheta da História E não deixem de dar o seu joinha, apertar o sininho e se inscrever no canal Lembrem-se, cultura e conhecimento é algo que ninguém tira de você E vamos rodar a vinheta Hoje vamos falar do Diabo de Itabira O Diabo de Itabira Itabira deixa de lado as estrofes de Carlos Zumão de Andrade Para cair nos noticiários da época em todo o país O próprio capeta passou a fazer suas artes na cidade Há quem acredite que tudo isso for a verdade Ué, quem sabe? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia A tranquila e pacata cidade de Minas Gerais se torna um ponto de interrogação Com as duas moças, deixando padres estudiosos de parapsicologia Médicos religiosos afro-brasileiros e até pastores de cabelos arrepiados Todos não entendiam os fatos que ocorriam na região do Vale do Rio Doce O que deixava a população assustada e com medo Nem a parapsicologia explicava o capeta de Itabira Mesmo tendo a tradição de cidades do interior contar suas histórias De fantasmas que surgem desde cemitérios até nos sinos das igrejas Assustando animais, crianças, adultos e valentes Esses fatos são narrados desde Ouro Preto, Sabará, Tiradentes, Diamantina Locais de grandes acontecimentos históricos e almas penadas Mas esta ocorreu em Itabira, cidade centenária fundada por bandeirantes Não deixa de ter seus mistérios e lendas Os antigos falam de uma linda jovem loira que deixou desorientado um rapaz Que acompanhava e diante do cemitério ultrapassou as grades e desapareceu em fumaça Adentrando ao campo santo Outra narração é de outra moça que diariamente ao amanhecer Cavalgava, passando pelas fazendas, sumindo nas neblinas De um casal perturbado espiritualmente Com a presença de maus espíritos Quebrando móveis, louças, vidros das janelas Arremessando dezenas de pedras nos telhados O que se só desapareceu com as bênçãos diárias de um padre da época Mas foi o capiroto que surgiu na década de 60 Segundo o contexto Segundo matérias da época, os bons fantasmas amigos Deram lugar a um animal com cabeça de gato, orelha de cachorro Corpo de espinha e pés de cavalo Duas moças jovens, ambas chamadas Marias Na época, 15 e outra de 17 anos Foram as protagonistas desta história Foram manchetes de jornais e revistas pelo período de 15 dias Permanecendo ainda com a imprensa da época Foram manchetes de jornais e revistas pelo período de mais de 15 dias Permanecendo ainda com o tumulto da imprensa na época Fazendo-se objetos de estudos Desde pesquisadores para psicólogos e religiosos Uma das Marias sofreu na praça de Itabira Um transtorno provocado por três rapazes O que a deixou traumatizada Sua meiguice, educação, serenidade e tranquilidade A deixou tornando-se por vezes com certas condutas estranhas Que divergiam do seu comportamento normal Como cuspindo nos parentes e vizinhos Atiravam objetos nas paredes E depois de muito clabarem Ela entrava em profundo som Não lembrando de nada ao despertar Se identificava como aleijadinho E um tal de carrasco Este violento, rude e agressivo O primeiro aleijadinho, calmo e triste A família católica apostólica romana Entrou em desespero Não demorando muito A outra Maria, sua amiga Passou a ter semelhantes manifestações A ajuda do padre Trombert Fora solicitada O colégio de Caraçá Começou a cuidar das jovens Afirmando sempre que tudo era um mal entendido Não havendo nada de anormal E nem de sobrenatural Que tudo era a ação De seu sistema nervoso abalado As manifestações diminuíram Com o auxílio do sacerdote Da época Mas as notícias dividiram a opinião pública Em crença e ceticismo Com a tal aparição do capeta As notícias eram tantas Que a cidade se recolhia cedo Com receio do capiroto Neste momento As manchetes corriam Todo o território brasileiro A família Fora obrigada a levar as meninas Para outro local Evitando outro choque nervoso De tantos repórteres diários Na porta de sua casa Não as deixando em paz A situação das aglomerações Só cessou com uma nota oficial Do prefeito da cidade Quando afirmou que as notícias do capeta Eram tendenciosas E que tudo era Boato Um grande engano Que a honrada e honesta família Precisava de paz e sossego Para seguir suas vidas Mas para muitos Algo não ficou bem esclarecido O que teria se passado Com as duas jovens Um renomado parapsicólogo mineiro E professor Afirma que o caso das meninas Não passava de um fenômeno Paradormal De forte complexibilidade Não afirmava o capeta Caso fosse uma faça Mas caso fosse verídico O fenômeno Faz parte dos mistérios Da psicologia Não explicado Mas Tudo se passou E Itabira voltou a ter Sua paz Na majestosa e linda cidade A família se manteve Todas as noites Em orações Para que nada daquilo Voltasse a acontecer novamente E atormentar suas vidas Os repórteres foram embora E com eles Levaram os acontecimentos Da aparição do capeta Em Itabira Se vocês gostaram deste vídeo Dê o seu like Se inscreva E aperte o sininho Ampulheta da história O seu canal semanal Um forte abraço A todos Cuidem E aí